Olá pessoal, você daí e eu daqui. Tudo bem com vocês? Eu trouxe hoje o nosso convidado esplêndido, nosso convidado mais desejado, que já tem um vídeo aqui no canal que bombou, que é o nosso querido Nuno Mendes Palmas! Boa! Obrigada, obrigada. Hoje nós viemos gravar um tag nada conhecido no YouTube, que ninguém gravou assim, um tag que a gente resolveu criar. Que é duas mentiras e uma verdade. Ah, te peguei. Então, gente, eu acho que você já conhece essa tag, toda a gente faz essa tag. Eu resolvi fazer essa tag também, porque eu achava legal e eu trouxe o nosso convidado esplêndido. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ai! Por que ele me conhece e eu conheço ele? E é nós, quem começa, hein, papá? Eu sou o papá. Sou o ímparo. Um, dois, três. Sete, tudo bem. Gente, pra quem não conhece essa tag, ele vai dizer três frases, três sentenças. E eu vou ter que descobrir qual realmente aconteceu com ele, qual é a verdade. E coisas que não aconteceram com ele, ele só pôs lá mesmo porque sim. É mentira. E é isso. Então é assim, a primeira é... Já apanhei o comboio errado e quando saí eu não sabia onde estava. Comboio é trem no Brasil? Adoro comer sundae com batatas fritas. E já saí de um restaurante sem pagar. Todas são muito prováveis. Todas são assim, extremamente prováveis. Mas eu acho que já saíste do restaurante sem pagar. É, é gentil. Por acaso é mentira. É sério. Qual é a verdade? A verdade é, eu adoro comer sundae com batatas fritas. Meu Deus, que estúpida. Vocês têm que provar, é a melhor coisa do mundo, sabe? Sério. Que estúpida é essa? Eu tive que usar dentadura dos 4 aos 7 anos. Eu usei aparelho por 4 anos. E eu já beijei uma pessoa famosa. Diz a segunda. Eu usei aparelho por 4 anos. E a primeira? Eu tive que usar dentadura dos 4 aos 7 anos. O que é isso de dentadura? São dentes falsos. Não, é a segunda que é verdade. Mentira, eu tive que usar dentadura. Dentadura que eu acho. É porque... Então esses dentes que não são grandes? Não, esses aqui são. Mas eu vou explicar a história. É porque eu, com 3 anos, meus dentes caíram. Esses 2 da frente não eram para ter caído. E aí eu tive que, para não ficar tão feia, por tantos anos, até eles nascerem, que foi para ir com 7, eu usei esses dentinhos falsos na frente por uns 3 anos. Já me afoguei num parque aquático. Já parti um telemóvel atirando-o à parede depois de uma discussão. Ou... Eu não seria estúpida se vocês forem isso. Já fiz um pedido num café e vim embora antes de ele chegar porque depois já não me apetecia. Diz dentro da quarta-feira. O que é? A terceira. Foi muito provada. Foi muito provada. Já tive 5 cães, já fiquei internada com pneumonia, já quebrei uma perna porque o menino me empurrou do parquinho. É a segunda. Como é que sabe? Ai, que rosto! Eu já falei nesse cara da foto, eu não falei? Não sei, mas eu... Tu és muito doente. Então... Que merda! Já houve uma época da minha vida em que comi arroz ao pequeno almoço. Mas ao pequeno almoço, tipo 8 da manhã. Não estou a falar de almoço, senão isso... É sempre verdade. Eu sei que é pequeno almoço. Já tive um gato e a minha viagem de sonho é ir ao Brasil. Eu acho que é a primeira. Não sei porquê. Estou esquisito, suficiente para comer arroz no meio. Estou esquisito? Uhum. Não, é verdade. Muito surpreso. Você explicou demais. Você explicou demais. Já tive um crush sério por um cantor americano. Eu comecei a usar computador com 11 anos de idade. Minha primeira viagem de avião foi com 5 anos para a cidade de nascença do meu pai. É isso? É tudo muito provável acontecer? Eu acho que é do teu pai. P. Errado! Eu só comecei a usar computador com 11 anos de idade. Eu brinquei de boneca até o fim dos meus 10 anos. Não usava computador. Beijo mesmo. Tu vais ganhar esta porcaria outra vez com outro jogo. E assim, era o revenge do número. A chance dele de ganhar e ele vai perder de novo com 5. É absurdo. Não, ainda faltam 3. Ainda tenho a oportunidade. Já fui parar à polícia por causa do Facebook. Entrei na universidade na minha terceira opção. Já fiz salário. Eu acho que já fizeste salário. Mentira! Já fui parar à polícia por causa do Facebook. Que criminoso mesmo! Não, tipo, na altura. Não sei se no Brasil ouviu o AskFM. Pronto, então os raparigas fizeram lá um vídeo de tirar a camisola. E eu partilhei no Facebook e fui chamada à polícia judiciária. Tiveste que ir à delegacia? Sim, fui acusado de... Eu não devia estar a dizer isto. Fui acusado de... Fala boca na boca, fica só entre nós, gente. Não sei. Fui acusado de... Tipo... Pedofilia! É menores. A sério. Porque eu no Facebook já tinha 20 anos. Eu no Facebook tenho pai 23. Ah, eu já tenho a idade certa. Eu não pego até 17, portanto. Mas já podes tirar. Não podes pôr as coisas públicas. Exato, e tudo o meu é público. Inclusive, eu me sigo no Facebook. Nós temos uma nova página no Facebook. Quem criou foi o meu lindo aqui. E depois ele me deu de presente uma página. E é... Larissa falou a página. Então sigam lá. Vai lá na descrição. Em uma viagem de família, eu só deixava as pessoas falarem comigo de tarde. Já caí na lama antes de uma festa e tive que voltar pra casa. Eu já saí da casa de banho. Como é que a presa não sai? Toda gente ri de mim. Tu tá estando muito desde o segundo. Ou seja, eu vou apostar na segunda. Porque tu desastrada como és e com a sorte que tens na vida, aposto que já te aconteceu. Ou a segunda ou a terceira. Pois qual? Portanto, eu vou apostar na segunda. É errado! Eu, em uma viagem de família, só deixava as pessoas falarem comigo de tarde. Porquê? Porque eu acordava mal humorada e dizia que não queria falar com ninguém. Porque eu não gosto de estar por mim. Eu gosto de atáfica, eu gosto de dormir. E aí as pessoas são de show, também não são de falar comigo de tarde. Então é assim, já tive um canal no YouTube, já furei a orelha e já comecei a tirar a carta. Não vale, LOL. Um canal no YouTube que publica ou só tem lá o canal? Já tive um canal no YouTube. Porque todo mundo tem um canal no YouTube. Ah, pronto, que publica. Já tivesse um canal no YouTube? Tá me perguntando. Eu já estou afirmando. Ah, queres, pronto, é essa? É. É verdade. Eu conheço ele muito bem, gente. Ai, meu Deus do céu. Já ganhaste. Eu já ganhei, mas eu quero fazer a última. Porquê que é? Já discuti com minha vizinha, porque ela não devolvia a bola do meu irmão. Eu passei meu aniversário de 10 anos com catapora e já assaltaram a minha casa. O que é catapora? É aquela doença que tem bolinha no corpo. Já assaltaram a tua casa. Nunca assaltaram a minha casa. Já assaltaram o meu carro, a minha casa. Eu passei meu aniversário de 10 anos com catapora. Acabou de sair a nota do exame. Calma. Calma. Vamos lá, vai passar. Passa. Passa. Mundo, o que passa? Eu não acredito. Se tu não gosta mesmo de mim, eu vou-me passar ou lá. Acabei de chambar numa cadeira. Vocês estão a perceber? A grande idade. Eu tenho que ir a recurso. Ai, que besteira. Eu pensei que tinha que ir para o próximo ano. É só recurso, a gente ignora ele. Ora bem, então vamos para a última roda com o Nuno. A perder. Já rachei a cabeça. Uma vez. Nunca rachei a cabeça. E já rachei a cabeça. Duas vezes. What the fuck? Já rachaste a cabeça uma vez. Mentira! Já rachei a cabeça. Duas vezes. Essa pergunta é estúpida. Desculpa, mas é estúpida. Eu adorava High School Musical. Quem não? Não é quem não. Quem gostava High School Musical? Eu bem gosto. Deixa eu me gostar. Um dos motivos que eu tentei entrar no colégio militar era porque meu crush estudava lá. Meu cabelo era dourado quando eu era bebê e depois escureceu. Era a primeira. Sem dúvida. P. Errado. Não, então é última. Ah, já era. Já perdeu. Não era a última, era a segunda. Um dos motivos que eu tentei entrar no colégio militar era porque meu crush estudava lá. O nome dele era Ludwig. Ludwig, se você estiver assistindo isso, algum amigo, eu gostava de você. Você não gostava de mim, é o mais nada de você. E eu não gostava tanto assim de High School Musical que eu gostava mais de Rebeldes. Eu adorava High School Musical. Então eu ganhei com uma pontuação assim incrivelmente maior que a tua. Mas não faz, não tem problema. Não tem problema. O importante é o coração. Então gente, esperamos muito que vocês tenham gostado. Quem gostou não esquece de fazer o quê? Dar like. Muitos e muitos e muitos likes porque se tiver muitos likes o Nuno volta e ele volta com um desafio que vocês vão escolher para os comentários. A terceira de vez. E no terceiro vídeo que eu vou aparecer aqui eu vou ter que ganhar. Ele vai ter que ganhar. Já perdi duas vezes. Põe os desafios aqui embaixo se esse vídeo tiver mais de 300 likes e o desafio aqui embaixo mais lotado vai ser o desafio que a gente vai fazer no próximo vídeo. É isso, deal? Então vocês corram lá. Está desafiado. Comentem o que vocês querem. Deem muito like. Compartilhem o vídeo para ter muito sucesso que a gente vai fazer o que vocês mandarem. Então é isso, gente. Não se esqueçam de seguir a página do Facebook seguir o Nuno nas redes sociais que vão estar aqui embaixo e me seguir nas redes sociais. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima quarta. Beijinho!